Eu e você, nós somos livres para adorar a ele, livres para se ajoelhar e dizer, eu te amo Jesus, você é o meu salvador, você é tudo que eu preciso, porque tudo que eu e você precisamos está em Jesus e ele não está morto, ele ressuscitou e se você crer nisso, aplauda o Senhor com alegria, aplauda bem forte, aleluia.